Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre o gráfico cascata, como e por que ele é usado e também como fazer nas versões 2016 do Excel, que é bem simples, e nas versões anteriores que vamos precisar de alguns recursos. O que é, né? O gráfico cascata ou ponte também, pode também ser chamado de waterfall ou bridge, ele é utilizado para a gente visualizar os efeitos acumulados entre dois momentos, pode ser o real, o orçado, pode ser janeiro a dezembro, depende dos seus parâmetros. Ele é muito útil porque nos conta uma história visual, que é um início, vai ter lá um pilar com seu saldo inicial, com um meio, que são os efeitos, e o fim, o seu resultado, né? O objetivo é comparar dois momentos e auxiliar na tomada de decisões. Você vai deixar lá bem claro os seus principais efeitos de perda ou ganho. Então, vamos lá fazer. Então, vamos lá. Esse aqui é um balanço pessoal, que tem o seu saldo inicial, que é o dinheiro que você já tem na sua poupança, na sua carteira. As entradas, que são os salários, ou uma renda extra, e suas despesas pessoais, transporte, alimentação, lazer e tudo mais. E no final, você tem o seu saldo final, como o próprio nome já diz. E para fazer o gráfico ponte na versão 2016, é muito fácil, porque é só selecionar os seus dados, ir na seção inserir. Inserir gráfico de radar, ações ou cascata. E selecionar o primeiro, que é a cascata. Aqui você percebe que sua ponte só está com um pilar e muito mal feito. Que ele está como um efeito aqui, igual ao seu saldo final. Para resolver isso, tem que clicar duas vezes no saldo inicial, depois com o botão direito e definir como total. Aí ele vai ficar cinza. Faz o mesmo com o saldo final. E pronto. Agora você tem sua ponte formada, bem rápido. Com os efeitos de aumento, que são as entradas em azul. E as despesas, que estão dando o efeito de diminuição em laranja. Só que isso só está disponível na versão 2016. Nas anteriores, a 2013, que é a mais famosa, isso não é possível de forma tão prática. Mas, a minha intenção é mostrar a solução para isso. Para conseguir, a gente vai precisar basicamente dessa estrutura aqui. Além do seu balanço. Nessa coluna aqui, que está pintada de verde, a gente precisa botar os dois primeiros pilares. Os dois não, né? Os dois pilares. Que é o saldo inicial. E o seu saldo final. Aqui está diferente da... Deixa eu fazer aqui. 38. Pronto. Essa parte aqui vão ser os dois pilares. E agora, a gente tem que fazer os efeitos. O preenchimento do meio. O que vai ligar um pilar ao outro. Para fazer isso, a gente vai precisar dessas duas colunas. Antes do efeito e depois do efeito. Antes do efeito de salário, qual é o seu saldo? É o seu próprio saldo inicial. E o que vai acontecer depois que o seu salário cair na conta? Vai pegar o seu saldo anterior e vai somar o seu salário. Então, o seu resultado depois do efeito salário. 3.300 reais. Ok. E antes de cair o seu rendimento. Qual é o seu saldo inicial nesse momento? São os seus 3.300. E o que vai acontecer depois do efeito de rendimento? Vai pegar o seu saldo daquele momento e somar o rendimento. Ou a renda extra. Depende do como vai estar aqui. Então, o seu saldo inicial no momento aqui do efeito do transporte. São os 3.338 reais. O que vai acontecer depois do efeito de transporte? Você vai pegar o seu saldo e vai somar o efeito negativo. Ou seja, vai ocorrer uma subtração. Então, perceba que as informações estão começando a seguir uma lógica. Aqui é sempre o efeito deixado pela linha anterior. E depois somando o resultado da linha anterior. E depois somando o efeito dela. Então, você pode puxar isso aqui para baixo. Esse valor tem que ser sempre igual ao seu saldo inicial. Porque você vai pegar o seu início e vai passar por todos os efeitos. Depois de todos os efeitos, você tem que ter o seu saldo final. Bom, agora vamos começar a montar o nosso gráfico. Temos que selecionar as descrições. Os rótulos, né? Que vão ficar na base. Os dois pilares. Início e fim. E os efeitos. O que vai conectar um pilar ao outro. Clique em inserir. Venha na área de inserir gráfico de colunas ou barras. E clique na primeira opção. Colunas agrupadas. Aqui já temos um esboço. Opa! De como ficará o gráfico. Só que não tem nada a ver com gráfico de ponte. Porém, perceba que aqui o saldo inicial e o final. Eles possuem exatamente a cara do gráfico anterior. Clique em qualquer barra dessa, né? Dos efeitos. Vá em design. Alterar tipo de gráfico. E troque ele para linha. Na versão 2013, você vai ter que fazer isso com uma barra de cada vez. Aqui eu já consigo fazer com as duas. O gráfico vai ficar assim. E continua sem cara de gráfico ponte. Na versão 2013, clique em uma linha. Vai aparecer uma seção aqui, Layout. Que no caso aqui do 16, eu tenho que clicar aqui. E adicione barras superiores e inferiores. Agora, a gente já vê aqui as barrinhas de efeito. Essa barra é de acréscimo. É de aumento. Então, eu vou pintar ela de verde. E as demais que são de diminuição de vermelho. Para inserir os rótulos, os números aqui. Dos pilares é fácil. Que basta a gente clicar em adicionar rótulos. E ele ficará com o efeito certinho. 1200 de 2171. Só que para essas barras, não tem essa opção. Porque, na verdade, o que está delimitando ela, são as linhas. E se adicionar o rótulo, não vai estar nada a ver com os efeitos. Por exemplo. 3.300, 3.338. Vou voltar aqui para vocês verem. Aqui seria o efeito do próprio salário. O efeito do próprio rendimento. E aqui não é o que a gente precisa. Então, vamos deletar. Você pode ocultar essa linha. Clique nela. Vai formatar. E tire o contorno. Ou mesmo para a outra. E é por isso que tem essa coluna extra. Se uma linha passa por cima e depois por baixo. E uma outra passa por baixo e depois por cima das minhas barras. Eu preciso de uma terceira linha que passe sempre no topo dessas colunas. Então, essa coluna rótulos é exatamente para isso. Vamos usar a fórmula maior. Qual é a maior entre esses dois números? Eu quero o primeiro maior. Então, 3.300 e puxe para baixo. Aqui temos os maiores efeitos. E vamos adicionar esses dados no gráfico. Selecionar dados. Adicionar. Valores de série. Você precisa pegar o campo, inclusive, em vazio. Porque se eu pegar somente esses com dados, eles não vão casar com o gráfico. Então, pegue todo o range e dê ok. Aqui, agora, a coluna ficou uma reta. Porque ele ficou exatamente igual. Então, não tem espaço. Para resolver isso, clica no pontinho. Vai em design. E altera o gráfico. Agora, não é em linha. Ele está em linha. Altere ele para o tipo dispersão. Que vão ser vários pontos no seu gráfico. Aqui, ele se transformou em pontos laranja. Adicione rótulo nesse ponto. Formata. Acima. E ele continua com o mesmo problema anterior. O efeito não é o efeito do salário de 2.100 reais. O de lazer não é o efeito de despesa de 150 reais. Quando a gente clica duas vezes no rótulo e aperta F2, a barra de função, de fórmula, vai ficar disponível. Aí, clique em igual e clique no salário de acordo com a coluna que você está preenchendo. Aqui, o salário. Então, preenche com salário. Rendimento. F2 igual. E clica no efeito de rendimento. É só repetir isso para todos os efeitos. Bom, e finalmente, preenchemos aqui com os efeitos. Clique na bolinha de dispersão. Vai formatar. Mesma coisa. Sem contorno. E agora, uma bolinha, também tem que tirar o preenchimento. E está pronto o seu gráfico de ponte. Vou copiar esse mesmo gráfico para cá, para a gente comparar. Aqui temos os dois pilares. Com o saldo inicial de 1.200 reais e 2.171. O mesmo. O efeito do salário aumentando. Que eu pintei de verde. E os efeitos das despesas diminuindo. No gráfico automático ficou laranja. Eu botei vermelho. Aqui também você consegue alterar a cor. Basta clicar e alterar. E é isso. Ele é automático. Eu vou mudar aqui o efeito. Vamos supor que você tomou um prejuízo no seu rendimento de 500 reais. O gráfico automaticamente irá mudar o sentido do efeito e a cor. Vamos supor que você vendeu um carro e ganhou 10 mil reais. Aqui o seu efeito virou e ficou verde. E seu saldo final é muito maior. Então é isso. Espero que seja útil. E que tenham gostado. Tá bom? Tá bom? Ai, que calor. Tchau. 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 Tchau.